Ele é um beneficiado com isso também, é um trabalhador que vai lá, trabalha na sua empresa. E claro, por culpa disso, muitos trabalhadores que moram longe, dos locais de trabalho, não são empregados. Ou seja, existe uma taxa constante de desempregados só por exigência da tarifa, porque eles são obrigados a usar um falso compromisso de residência para pagar as diferenças do próprio bolso. E o resto é coberto pelo Vale do Transporte, porque muitas empresas, muitos empresários se recusam a contratar quem mora distante. Simples, porque vai ficar mais caro pagar o Vale do Transporte. E aí, para complementar, só nessa brincadeira, lá em 2010 o IPEA fez um cálculo que são 37 milhões de brasileiros excluídos do transporte público, fazem seus trajetos a pé ou não fazem trajeto nenhum, ficam nas suas residências. E aí, não é difícil encontrar muitos jovens, que eu já vi, que ficam enclausurados nas favelas. Quando a gente reclamou a violência urbana, os jovens lá, surtou de pipa, aquele preconceito mesmo com o favelado, o conceito é coberto no transporte público e não tem condições de circular ali. O lazer, o balifunk, acaba sendo uma necessidade, coberto no transporte público. Tudo tem que ser feito onde ele mora e necessita de uma vendinha lá dentro. Ou seja, até o comércio é afetado com isso. E aí, quando a gente fica para o posto de tarifa zero, não é um propósito comunista, não é só na China, tem em Sydney, um país capitalista, de grandes capitais, os empresários lá estão bem. Teve em Hasselt, na Bélgica, parece que foi tirado há pouco tempo, mas estão querendo limitar. E lá, a população foi para a rua, pular com a traca, assim que tiraram, até lhe faziam de lá. E o que acontece? Teve uma revolta em junho. Não aconteceu só por estudantes como nós. Muitos trabalhadores, jovens trabalhadores, adultos, estavam lá do nosso lado. Eu acho que é uma farsa dizer que era de estudante. O MPL não é um movimento estudantil, se considera um movimento social. Pode entrar aqui em estudantes, tem militantes que não são trabalhadores de garçom, que são da MPL. Porque a necessidade do transporte é universal. Por isso, que foi uma revolução, pular em junho, foi maior do que teve nos últimos 30 anos. Dizem que foi maior do que o direta já. E com uma pauta concreta, por transporte público, por redução dos 20 centavos, que parece ser algo tão insignificante para quem não usa transporte público. E, quando a gente vem com a tarifa zero, é uma solução emergencial para isso. Uma solução emergencial para a crise de mobilidade urbana que a gente está vivendo. Que entra em uma crise de cidade, uma crise de violência urbana, uma crise de segregação social, até de racismo. Que você segrega brancos na zona sul e negros na periferia. Isso é claro. E a tarifa zero vem com medida de emergência para isso. Não é uma medida ideal. Não é uma para daqui a 100 anos. Claro que se for aqui a 100 anos, a gente vai lutar durante 100 anos para isso acontecer. Mas é emergencial, é para agora. E ela é possível. Ela não é no universo de fim do capitalismo. Não, ela é possível agora no capitalismo. Basta ter políticas públicas para modificar a lógica do custeio. E é isso que a gente pode discutir. Que, por exemplo, a principal fonte de custeio é o usuário. E penaliza ele de todos os jeitos. E aí, quando tenta domesticar esse usuário, tem a política do subsídio. Que aí não acaba com o problema. Você vê o bilhete único. Toda a política que é para salvar o lucro do empresário. E com o discurso de que vai segurar a tarifa. E não acontece. Aconteceu o que você falou. Os ônibus foram para 3 reais. Mesmo com a isenção de IPVA de 50%. Para as empresas de ônibus. E tudo isso. E agora, a G-Transpatorizou o aumento do trem do metrô. E das barcas. E é isso. Eu acho que é importante ser colocado. Desculpa o tom irônico que eu coloquei. Eu acho que você foi um pouco irônico também. Então, é bom colocar. Porque, assim, não é uma medida surreal. Eu acho que você colocou muito bem. Que aí, qual o problema nisso? Ontem, colocaram aqui a problema de prioridade. Tem a linha 4 e a tarifa 0. E depende do plano diretor. Aí, entra esse problema. Os analfabetos. Não é que a população, sem analfabeta. Eu me considero um desses. Eu não me considero um gênio. Nós não somos técnicos. Nós estamos aqui por necessidade. Eu iniciei a militância por necessidade. Não é porque eu tinha uma grande recubação científica. De jeito nenhum. Eu sou um analfabeto. Me considero um desses sims analfabetos do Brasil. E eu quero que esses sims analfabetos tenham o poder de controlar a sociedade. De dizer que transporte público a gente quer. Que o bairro onde a senhora aqui viva. Não precisa esperar. Que a prioridade de burocratas do serviço de transporte. Vão dizer que prioridade é. A gente entende que aí sim começa uma mobilização. Essa população tem todo o direito de dizer quais são as necessidades de transporte. Claro que o maior empecilho para isso é o que a gente aponta. É um transporte voltado pelo custeio da tarifa. E aí é muito difícil, enquanto se mantém esse regime, ter um serviço de transporte público decente na maré. Por exemplo. Vai ser muito difícil de acontecer. Isso não é comunista. Isso acontece hoje. Em países capitalistas não é um sonho. Só isso. Só daqui a pouquinho eu queria passar a palavra agora para a Márcia, que já pediu para falar aqui. Márcia, eu queria que você fizesse uma intervenção também. Não, eu quero concordar com o pessoal do Passe Livre, porque a gente está aqui toda semana discutindo. E o Celso, que está ali sentado, é um especialista, não é formado em nada. Ele é um usuário constante do transporte e sente na pele. Não é porque eles são jovens, não. Eu estou com 77 anos e sonho com a coisa mudar para melhor. Eu acho que dá para mudar a passagem. Por quê? Se se dá tanto subsídio para os empresários, tem porquê que eles ganham as coisas. Ah, não, os ônibus não precisam pagar o IPVA, vai ter desconto no pneu. Eles têm a forma, existem formas para que a passagem, até chegar zero eu acho que demora, mas existem formas de diminuir, porque o trabalhador, ele já é penalizado com as horas que ele tem que ficar nesse péssimo transporte. Ele gasta, quem mora lá em Santa Cruz, lá em Sepetiba, ele gasta de quatro a cinco horas só dentro do ônibus. E por um ônibus que ele fica, às vezes, ontem o Sérgio falou assim, Márcio, eu fiquei cinquenta minutos no ponto de ônibus, por chegar duas da manhã em casa, porque se tivesse um transporte decente para os trabalhadores, eles poderiam ir e vir ter lazer. O trabalhador não tem direito a lazer, porque ele fica dentro do ônibus, parado lá, esperando um transporte. Toda semana vem uma moça de Jacaré-Paguá para reclamar da área de Jacaré-Paguá que não tem. Por quê? Lá só tem uma linha de ônibus de um dono só, então não tem concorrência. Então, existe forma de abaixar a tarifa, sim. A Irundina, quando foi prefeita de São Paulo, fez um estudo, começou a fazer isso. Então, é uma questão política. Eu sei que o empresário precisa do dinheiro dele, mas ele não precisa de tanto dinheiro. E por que o empresário esconde a questão das tarifas? A gente fica estudando e buscando para descobrir qual que é o lucro que o metrô tem, que a ferrovia tem, mas eles escondem na catraca, na forma da contagem, para a gente não saber que lucro eles estão tendo. Mas estão tendo muito lucro, não é pouco, não. Porque se você pega o metrô, agora, nesse horário, se você for ali pegar o metrô, você vai ver os milhões de pessoas que estão ali. E aquilo será que não está sendo pago? Então, não precisaria. Ele poderia ter um metrô muito melhor com o dinheiro que ele tem. A ferrovia poderia ter um trem muito melhor e com muito mais perto uma saída do que o outro. Para não precisar de andar daquele jeito. E por que tem que ser transporte sobre rodas? O transporte tem que ser sob trilhos, mas aí os ônibus, os donos das empresas de ônibus, é que determinam ao prefeito, ao governador, como que tem que ser o transporte. Então, quem paga por isso somos nós, os moradores. Agora, que existe forma, o senhor, que é lá da Associação Comercial, sabe muito melhor que eu. Porque o senhor trabalha com os números, eu trabalho com a consequência do ônibus que não me leva. Então, eu não tenho essa capacidade de ter esta visão que o senhor tem. Agora, o empresário, se ele quiser, ele pode cobrar nem R$ 2,50, porque se existe tanto desconto para ele que é empresário, tanto empréstimo sem pagar juros. Eu estava vendo essa semana, uma pessoa falou assim, ah, emprestar bom é do BNDES, que é uma taxa bem pequenininha. Mas essa taxa bem pequenininha do empréstimo, no juro, não é para nós, trabalhadores. É para quem faz grandes empréstimos. Então, o Eike Batista vai lá, faz um empréstimo de R$ 1 bilhão e paga a taxa pequenininha. Se eu for lá pedir no banco um empréstimo de R$ 500, a minha taxa vai ser deste tamanho. Então, existem formas de melhorar a questão do transporte. Existe, não faz, porque a prioridade não é o ser humano. A prioridade é só o lucro e o lucro é uma importância. Agora, a cidade não pode ser só mercado. Ela tem que, para ser mercado, ela tem que ter visão da sua população. Então, acho que é isso. O Celso, quando ele fala, é interessante porque ele fala com dados que ele tem. Ele é um estudioso da questão da dificuldade que a gente tem para sobreviver nessa cidade andando de olho. Era só isso. Que eu posso sonhar, o meu 77 eu sonho. E acho que tem forma da gente ter que fazer o que os meninos falaram. Às vezes, eu não tenho a mesma capacidade que eles para estar lá para correr da polícia, porque eu não dou conta de correr da forma que eles podem. Mas eu estou lá junto. Toda passeata eu estou lá, porque eu acho que a gente tem que mudar. E se não mudar para o bem, a gente vai mudar no grito. E vai. Não tenha certeza disso. A gente vai mudando. Se a gente paralisa as obras do metrô, estão paradas. Há três dias, eles estão fazendo manifestações. Eu moro na Cruzada e eles passam por lá. Todo dia, faz três dias que eles estão fazendo manifestação, porque não receberam o dinheiro deles. Então, se eles não pararem e não gritarem, o empresário vai botar o dinheiro todo no banco, porque se o empresário pegou a obra, ele está recebendo. Agora, não está pagando os trabalhadores. A mesma coisa é no ônibus. Por que que na Zona Sul, o ônibus, você entra num ônibus baixinho? Vai lá para a periferia. Você entra no ônibus, não tem porta, não tem janela. É uma loucura. Não precisa me perguntar. Vai agora, lá em Santa Cruz, e pega um ônibus para o Jesuíta, para a Bela Brisa, para a Guaratiba. Vai lá. É uma coisa que o trabalhador, ele não tem a competência do doutor. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu criar o fórum. E o fórum é isso. A gente traz a demanda, os engenheiros estudam a nossa demanda e devolve para a gente, para a gente entender como que é feita essa dinâmica. Nós não sabemos. Mas, a gente vai aprendendo. De tanto fazer, a gente vai aprendendo. Então, eu acho que é possível. E a gente tem que continuar com os jovens, com a academia, com o clube de engenharia, com a associação comercial, nesse diálogo. Eu acho que não é só quebrar, não. A gente tem que conversar para poder buscar. Agora, que tem solução para viver melhor, tem. Antes de passar a palavra para o antenor, eu queria só fazer o registro rapidamente aqui. Depois do antenor, nós vamos ter a participação do pessoal que está aqui acompanhando o nosso debate. E também fazer um registro muito rápido aqui, de que ela falou do transporte ferroviário, que é um transporte de massa. E os trens do Rio de Janeiro, antes da privatização, já chegaram a transportar 1 milhão e 300 mil pessoas por dia. E hoje, transportam talvez 800 mil quando estão por aí, uma coisa assim. Então, quer dizer, há uma relação, não só as coisas melhoram de 40 anos para cá, em determinados aspectos, elas também, elas ganharam um novo perfil. E depende de quem olha, a ótica de quem vê, é que vai dizer se melhoraram ou não melhoraram. Mas aí eu queria que você, antenor, entrasse de novo na conversa, até para fazer a pergunta que você disse, queria fazer uma pergunta ali para o Marcelo. Pois é, ao Marcelo. Na verdade, não é nem pergunta. Eu quero aproveitar, aproveitar esse ambiente aqui de fazer o bem, não é? Ambiente aqui de melhorar a situação das pessoas, para a gente fazer uma coisa mais interessante, Marcelo. Você é o Marcelo? E ele? Zé. Zé. Tem um produto, que é um produto do nosso dia a dia, que não tem patrão, que o dono é o Estado, e está muito caro, é a água. Que tal a gente trabalhar para a água ser de graça, que não tem lucro do patrão? O dono é o Estado, o dono é o Estado, para que o Estado lucrar? Esse lucro tão maldito. A água é um produto que é mais importante para nós do que o transporte. Eu posso viver sem transporte, mas não posso viver sem água. Não tem patrão, é o Estado. Vocês só deviam fazer manifestação contra um sujeito, que é o governador. Não precisa muita coisa. Zero água é uma coisa muito mais interessante. Se querem ajudar mesmo a humanidade, trabalhe por água, como é? Como é o nome do movimento? Movimento Passa Livre. Movimento Água de Graça. Água não tem patrão. Água livre. Água livre, água não tem patrão. Mas eu vou contar. Vocês e o Augusto vai me permitir, porque é rápido. Eu tenho, nós que temos mais de 70, nós sabemos como a humanidade é. Vou contar uma coisa rápida para vocês. Marcelo e Zé. Eu tinha uma ação judicial e fui no julgamento. Já tinha lá um recurso, felizmente eu ganhei, contra um empresário ladrão. Viu como tem empresário ladrão? Então, existe estudante vagabundo, estudante vagabundo, médico ladrão, a humanidade é assim mesmo. Mas tinha lá, nesse dia, um conjunto de ações onde, doutor Vilmar, eu ouvi o desembargador dizer assim, Refeza, fulano de tal contra a Refeza, nego. Fulano de tal contra a Refeza, nego. Fulano de tal contra a Supervia, nego. Supervia, não sei o que é Supervia, nego. Tanto nego, tanto nego, que é o fim. Eu fui perguntar ao desembargador, desembargador, o que o senhor negou tanto? Tantas ações aí, contra essa Supervia e contra a Refeza, o senhor negou todos? Ele disse, eu vou lhe contar uma coisa que você não acredita. Todas essas ações que nós negamos, eram famílias que pegavam os seus velhos, mortos ou não, colocavam no trilho, para que o trem viesse, passasse por cima, e eles pedissem uma remuneração, uma recomposição, uma indenização contra o dono da empresa. Onde é que está aí o senso da humanidade? Onde é que está? É por isso que eu digo, Augusto, que nós temos que enfrentar a humanidade como ela é. Eu tenho um amigo que é presidente da Casa São Luís Pravelice. E um dia ele me disse que estava gastando dinheiro com segurança. Eu digo, mas segurança, até em casa de saúde, para velho tem que ter segurança? Eles têm. Para evitar que as famílias peguem seus velhos, que não sabem mais falar, que não têm mais inteligência de dizer de higiene, põem na frente de madrugada, levam os documentos para continuar a receber os seus benefícios, e deixa lá o velho para ser cuidado por nós. E nós não podemos cuidar.